Na noite de sexta-feira, uma guarnição da Polícia Militar da cidade de Lago Verde apresentou aqui na Delegacia de Bacabal, Anísio. Ele é suspeito de tentar abusar a própria sobrinha de 16 anos. Ele foi apresentado aqui na Delegacia. Ainda na Delegacia, nossa equipe de reportagem conversou com o policial militar, que deu todos os detalhes. Por volta de 3 horas da tarde, a menor procurou o DPM de Lago Verde, informando a situação de que esse tio dela tentava invadir a casa, para tentar agredir ela, devido a esse fato de ele querer ela e ela não querer ele. Então ficava esse dilema entre os dois lá. Ele querendo abusar dela, ela querendo se proteger, deixou a casa fechada, querendo sair e não conseguia na hora do momento. E depois que ele saiu, ela procurou o DPM lá, informando isso. E que, muito tempo antes, já aconteciam esses fatos lá na casa. Eles moram na mesma casa? Agora ela saiu, né? Mas ela morava ela, ele e a avó. Então, ela disse que sempre teve esses processos de lado dela lá, que ele ficava tirando a roupa lá na frente dela, ficava se masturbando na frente dela. Segundo a vítima, né? Relato para nós. E, devido a isso, teve uma confusão. Por quê? Porque ele, supostamente, estava com ciúme do namorado dela, que não queria que ela saísse com ele, justamente por esse ciúme. E a polícia encontrou ele no local ainda? A gente encontrou ele praticamente num bar, né? Ele estava num bar e ele não resistiu. A gente capturou ele, a guarnição, capturou ele tranquilo e não teve esforço por parte dele. Ele aparentava estar embriagado. É, ele aparentava um pouco, né? De embriaguez, a gente notou que ele não estava bem com a situação na cabeça dele na hora, no momento. Ele chegou a relatar o quê para a polícia? Ele só relata, disse que não fez nada e põe culpa na cachaça, como sempre. Diz que estava bêbado. Diz que estava bêbado e não sabia de nada. E a polícia habilitava, fez o seu trabalho e apresentou aqui na delegacia de polícia aqui de Bacabal. Exato, a gente fez a captura do elemento e trouxemos aqui na Polícia Civil de Bacabal. E aí E aí E aí